Música Música O respeito de Deus Vestido de antestade Deixe a terra se alegrar Deixe a terra se alegrar Envolve-se Em luz E uma vida Fungir Trem a ouvir Sua voz Trem a ouvir Sua voz Grande É Nosso Deus Eu cantarei Grande É Nosso Deus E talvez Tua grande Grande É Nosso Deus De idade A idade Levanto E o tempo Estar em Tuas mãos O vencedor E o fim O vencedor E o fim O vencedor O vencedor O vencedor Grande Grande Nosso Deus Eu cantarei Grande É Nosso Deus Nosso Deus Grande É Nosso Deus Grande É Nosso Deus Eu cantarei Grande Nosso Deus Então Eu cantarei É Nosso Deus Deus É Tu Nome Sobre Os Tu Haste Contigo Todo Se Eu cantarei É É Nosso Deus Se Eu cantarei É Tu Nome Sobre Os Nomes Tu Tu És Tito Te O Sim Eu cantarei Grande Grande Nosso Deus O Grande É Nosso Deus Grande É Nosso Deus Que É Grande É Nosso Deus É Nosso Deus É Nosso Deus Nosso Deus Que Amém 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 Amém